Senhor, fazei-me um instrumento de Vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensas que eu leve o perdão E onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvidas que eu leve a fé Onde houver erros que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria E onde houver trevas que eu leve a luz Mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Ó Mestre, fazei-me um instrumento de Vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensas que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união E onde houver dúvidas que eu leve a fé Onde houver erros que eu leve a verdade Onde houver desespero a grandeza da esperança E onde houver tristeza a tua doce alegria E onde houver trevas que eu leve a luz Ó Mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amar que ser amado Amar que ser o único é sanarei